Sucesso! É o gordinho do piseu Eu não preciso ser evidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem me buscar Um amante deixa o coração fora do par Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo O que eu deixo de usar Vai me usando o que eu vou caber Eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo O que eu deixo de usar Vai me usando o que eu vou caber Eu vou porque eu espero deitada Pra você me amar É o gordinho do piseu Eu não preciso ser evidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem me buscar Um amante deixa o coração fora do par Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu vou caber Vai me usando o que eu deixo 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 Oh, 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 oh